E aí galera, hoje eu vou apresentar pra vocês um novo jogo de dinossauros que está sendo desenvolvido que possui mecânicas inovadoras incríveis esse jogo também possui dinossauros tanto terrestres quanto aquáticos e além disso ele possui sistemas de envelhecimento e também uma coisa que eu achei sensacional que é o desmembramento dos dinos e vocês vão ver logicamente tudo isso a partir de agora E aí galera, competitivo na área pra mais um vídeo e hoje aqui estou trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal e hoje obviamente com um novo jogo de dinossauros que se chama The Plants Prehistoric Survival acho que eu falei errado o nome, mas me corrijam aí caso vocês saibam porque eu não entendo nada de inglês, então acho que é desse jeito mesmo pra começar o jogo contará com 20 criaturas no início desde criaturas totalmente aquáticas como o Monsausaurus eu acho que eu falei errado, mas é Monsausaurus até criaturas semi-aquáticas como o Spinosaurus eu já falei Spinosaurus, enfim o jogo apresentará várias ilhas grandes e um oceano enorme com cavernas e túneis para explorar The Plants quer produzir um sistema em missões baseado nas necessidades e desejos das criaturas da vida real que já se foram agora você precisará migrar, acasalar e dançar para seu companheiro esperançoso e ver se ele te escolhe nada melhor do que ver um Spino fazer uma dança de acasalamento essa realmente eu quero ver porque realmente deve ser uma coisa muito engraçada e é engraçado, imagina o Spino dançando Envelhecimento real e sistema alfa quando sua criatura se torna a mais velha e a mais forte do grupo eles podem se tornar aleatoriamente o alfa do grupo isso concede a eles bônus de estatísticas e os tornará mais fortes e mais rápidos do que o normal dos membros do grupo então como vocês puderam ver quando a criatura se torna mais velha ela automaticamente vira o alfa do grupo e isso concede ali bastante estatísticas que deixam ele mais forte, mais rápido do que os membros normais do grupo e tem até outro texto aqui falando sobre se ele encontrar outro alfa só que tá muito grande então não vou ler eu vou meio que dar uma resumida mas basicamente se ele encontrar outro alfa aí pelo caminho ele vai ter que batalhar ou fugir se caso ele vencer, obviamente ele vai ser o alfa master dali mas caso ele fugir, aí ele vai perder os status dele de alfa mas logicamente que outro alfa, se encontrar outro alfa obviamente eles não vão fugir né vai acabar em briga né, em treta mas de qualquer jeito é bastante interessante essa parte aqui sobre o envelhecimento e o sistema alfa que eu achei simplesmente incrível mesmo o sistema de estatísticas é um sistema gerado aleatoriamente que começará quando sua criatura atingir a adolescência essas estatísticas serão geradas aleatoriamente e afetarão seu estilo de jogo o que pode fazer com que você tenha uma velocidade menor mais uma força de mordida maior então pelo que eu entendi esse sistema de estatísticas é como se fosse onde você vai poder colocar os pontos dos seus os atributos do seu dinossauro né por exemplo se você quer mais velocidade ou mais força ou mais mordida sei lá pelo que eu entendi vai dar pra você modificar do jeito que você quiser né então seu dinossauro pode ser mais rápido ou mais forte ou ter uma mordida maior vai depender do que você priorizar quando você estiver jogando e agora chegou a parte mais da hora na minha opinião que é sobre a parte do desmembramento dos dinossauros que eu não sei como isso vai funcionar mas tem um texto aqui explicando melhor como que isso vai funcionar no jogo né olha o que tá escrito The Pit contará com o desmembramento de todas as criaturas isso é baseado em como as criaturas realmente atacam o Luciano ataque de tubarão arrancando pedaços de uma vez deixando uma bagunça sangrenta flutuante e agora meu vídeo aqui foi acabado de desmonetizar por causa dessa parte mas como vocês poderam ver todas as criaturas do jogo incluindo as aquáticas quanto as terrestres eles vão ter esse negócio de desmembramento mas só que ele utiliza ali o exemplo né do tubarão que quando o tubarão ataca ele realmente tira um pedaço né então vai funcionar mais ou menos desse jeito com os dinossauros né por exemplo se o Rex pegar um dinossauro obviamente ele vai arrancar um pedação né porque o bicho é gigantesco e a mesma coisa com o tubarão e outros outros dinossauros outras criaturas né mas eu ainda não sei como isso vai funcionar e se tem algum teste mas se obviamente tiver algum teste alguma coisa disso funcionando em prática com certeza vou trazer aqui no canal pra vocês outra parte do texto aqui também fala sobre o acasalamento que tá uma coisa muito sensacional eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito escutem só e quando for a hora de se tornar um adulto você precisará acasalar então como fazer isso? apenas encontrar uma moça bonita e fazer um bebê não tão rápido meu amigo você tem que conquistar o afeto dela e mostrar a ela como você é feito um ritual como é feito um ritual de acasalamento e isso permitirá que você veja suas estatísticas e saiba se você é um companheiro digno para seus futuros filhos Espinos hora da dança da galinha meu Deus do céu meu Deus eles estão o desenvolvedor desse jogo tá levando literalmente esse negócio de ritual de acasalamento né que os dinos vão ter que fazer um no caso o Espino ele citou o Espino e vai ter que fazer um ritual de acasalamento nem sei como que isso vai funcionar essa dancinha vai funcionar mas eu sinceramente curti demais isso mesmo todas essas coisas aqui são incríveis demais mesmo torna o jogo muito mais inovador em vários aspectos torna o jogo realmente maravilhoso demais e como eu disse também o jogo contará com 20 criaturas que vão estar prestando aí os nomes para vocês na tela a partir de agora por causa que eu não vou falar obviamente uma por uma aqui porque vocês sabem como eu sou péssimo com o nome de dinossauros então provavelmente vai acabar sendo um nome ou outro muito esquisito né então é melhor que vocês vejam aí o nome por nome aí é só vocês pausarem e lerem tudo certinho que está tudo na lista aí completinho para vocês mas como vocês puderam ver galera esse jogo realmente é incrível tem várias mecânicas inovadoras e incríveis né como o desmembramento sistema de velhice se eu não me engano também tem The Eye se eu não estiver enganado se caso estiver me corrijam aí mas eu achei muito mais muito bom mesmo os modelos dos dinossauros estão muito bem feitos vai ter tanto terrestre quanto aquático tem 20 criaturas no total inicialmente porque muito possivelmente mais pra frente vai ter mais então tem várias coisas incríveis que eu simplesmente achei sensacional nesse jogo e lembrando que esse jogo está sendo feito por apenas uma pessoa que eu li aqui no site do jogo e se caso alguém quiser aí acompanhar o desenvolvimento desse jogo eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e se caso alguém perguntou aí esse jogo está sendo feito pra PC mas logicamente com um jogo desse tipo obviamente não tem como ser um celular mas de qualquer jeito eu tive que trazer esse jogo pro canal porque eu achei incrível as mecânicas e principalmente as coisas inovadoras como o desmembramento o sistema de velhice também dos alfas está sensacional então é um jogo muito bem pensado pro realismo igual ele falou ele cita uma parte igual os dinossauros reais que viveram há milhares de anos atrás então realmente esse jogo tem vários aspectos incríveis e inovadores que eu sinceramente curti demais e vocês o que vocês acharam digam aí nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês galera beleza então é isso aí galera se inscrevam no canal para mais vídeos aqui no canal sobre The Pits e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal e também não se esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar a fortalecer lembrando que isso ajuda é muito mais muito importante mesmo então é isso aí até o próximo vídeo falou e fui Música 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 Música